Estou aqui na escola municipal, Esther Viana Polonha, que a partir de hoje recebe novos equipamentos de informática. É uma série de equipamentos que totalizam investimentos de mais de 528 mil reais em nossas escolas. Aqui em específico são 25 notebooks, mas além daqui estamos entregando 25 notebooks para a escola José Braga Morato, 25 laptops para a escola Alzira Acra, além de 120 ventiladores para todas as nossas unidades, máquinas de lavar louça também para várias outras unidades. Também entregamos bancos de refeitório, estamos entregando conjunto de carteiras e cadeiras para as creches, enfim, uma série de investimentos que vão beneficiar todas as nossas crianças em várias escolas municipais. Hoje nós estamos investindo mais de meio milhão de reais nas escolas municipais, principalmente em equipamentos de tecnologia, sem contar em vários outros itens importantes para dar um conforto melhor para as crianças nas nossas escolas. Então a gente fica muito feliz porque a gente acredita muito que investir em educação é investir no futuro das nossas crianças, no futuro da nossa cidade e a gente dá segurança para os pais terem a certeza de que os seus filhos serão sempre muito bem tratados e terão os melhores equipamentos disponíveis para poder no futuro breve se tornarem bons cidadãos e fazerem com que eles tenham oportunidades iguais a todos que estudam, inclusive em escolas particulares. A gente sabe da importância da educação, sabemos da importância, então chega até merejar lágrimas no olho de saber que tem 25 equipamentos novos aqui numa escola, vamos ter mais 25 na Braga Morato, mais 25 na Alzira Acra, quer dizer, é o partido, é o PCdoB, é o político, são as autoridades fazendo jus ao dinheiro público, fazendo com que ele retorne para a população, em especial a população que precisa. É um recurso que vem para promover o acesso a essa aprendizagem, a esse mundo, a essa tecnologia. Nós hoje, enquanto Esterviana, estamos totalmente realizados com o equipamento que chegou, com os programas que são mais atualizados e que vai dar autonomia e aprendizagem para esse cidadão que eu quero para o futuro. Então assim, hoje, eu, extremamente realizada. E aí, está gostando da volta às aulas? Sim! É? E você, está gostando também? Sim! No último final de semana, nós estivemos em Ribeirão Preto, eu, juntamente com o secretário Vitor Hugo, juntamente com a dirigente regional, a Marcela, e nós assinamos um convênio com o governo do estado de São Paulo de mais de 2 milhões de reais. São 1 milhão 750 mil reais para investir nas escolas estaduais, para trocar toda a estrutura elétrica e climatizar as salas de aula. E também são 315 mil reais para a gente poder reformar e ampliar a creche de Carici ali no Jardim Mariana. Então, assim como a gente está fazendo aqui no bairro Antônio Romagnoli, a gente está oferecendo para toda a nossa cidade, na escola municipal, na rede municipal de ensino, em parceria com o governo do estado, e também em parceria com o governo federal, porque nós já estamos assinando também um convênio para mais duas creches junto ao governo federal para o nosso município, em breve a gente vai ter essa novidade, parcerias fortes, para que a gente possa investir em educação de qualidade para a nossa população, para as nossas crianças. Então, somente nesta semana são 2 milhões e meio de reais investidos na educação do nosso município. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio Claretiana FM.